Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nadja do Ponto Vale. Alô, amigo ouvinte, estamos mais uma vez juntos para mais esta edição do seu programa de informação, cultura e prestação de serviços. Nossa equipe está a postos para receber a sua participação. Um conhecido nosso, ele já esteve aqui no nosso programa e nós voltamos a recebê-lo com muita alegria a propósito de um tema que é de todos conhecido, mas por poucos estudado. Muitos de nós ouvimos certas coisas, quase que como sendo uma espécie de folclore, passam a ser quase que lendas a respeito de como os nossos irmãos muçulmanos se comportam lá no seu templo religioso, como eles se vestem, como as mulheres se vestem, quais são os fundamentos dessas posturas religiosas. Afinal, como o islamismo vê o conceito de religião, o islamismo é uma religião. Então, nós estamos recebendo para isso o nosso companheiro, o nosso amigo, amigo do Novos Rumos, da Rádio Rio de Janeiro, é o professor Haidar Alitalib, que é professor de História Islâmica na Sociedade Beneficiente Muçulmana e do Nucleaz, onde ele oferece um curso regular. Ele já esteve aqui no nosso programa por ocasião daquele painel sobre o Natal que nós fizemos, recolhendo as percepções das várias religiões a respeito da mensagem de fraternidade do Espírito de Natal. Raidar, alô? Alô? Muito obrigada, Raidar, por você estar aqui conosco mais uma vez no Novos Rumos, agora para nós podermos conversar mais longamente a respeito do fascinante universo do islamismo. Muito obrigada pela sua participação. Sou eu que agradeço a oportunidade. Raidar, a religião naturalmente tem um elemento do indivíduo, não é isso? da sua crença, da sua relação direta com Deus, mas há também todo um sistema de trocas, de pertencimentos do coletivo. Como é que você poderia nos explicar o islamismo desse ponto de vista? É. Bom, a perspectiva é a seguinte, o islam, ele é um sistema, e é um sistema ensinado. A finalidade desse sistema é proporcionar ao ser humano a melhor forma de viver, e de viver, de se relacionar, tanto entre os seres humanos, entre os da sua própria espécie, como tudo que existe, a própria natureza. Ainda mais nesse momento que a natureza é tão aviltada, e hoje ela se ressentida nisso, começa a demonstrar através dos seus sinais, por exemplo, o resultado da ação predatória do homem ao longo do tempo. O islam, ele mostra a grandeza de Deus, que é muito superior à própria grandeza do universo. Então, todas as leis, todas as normas, tudo que está contido no funcionamento, nas órbitas dos planetas, na existência humana, na fisiologia humana, e de tudo que existe, tudo que acontece, até contido dentro da própria relação tempo-espaço, é o islam. A nossa crença, a nossa fé, é uma coisa chamada de taurid, que quer dizer monoteísmo. E isso é aquilo que conceitualmente seria, poderia se dizer, como uma religião. Sendo que, para nós muçulmanos, o entendimento, esse entendimento da religião, como o sentido latino da palavra religare, não é a nossa forma de ver. Porque entendemos que até aqueles que não têm religião, ou que não acreditam sequer em Deus, e têm esse direito, eles não conseguem, e não conseguirão efetivamente, se afastar de Deus. Porque Deus está mais perto dessas pessoas, como de todos nós, do que a própria religião de cada um de nós. Então, esse é o entendimento de um Deus, que é um Deus único, sem parentes, sem prole, nem parceiros. E ele é único, não pela arrogância, ou pela exaltação dele como ser, mas porque assim ele é, e assim ele existe. E nós temos que ter a percepção de não nos deixarmos iludir por tantas coisas que, ao longo da história da humanidade, aconteceram em função da desinformação, ou do ocultamento das verdades. O Raida, o islamismo, evidentemente, é a doutrina, o ismo é a doutrina do islã, não é isso? Essa palavra islã quer dizer exatamente o quê? Olha, se eu fosse falar etimologicamente, a gente teria que ter alguns meses para dar o sentido disso. Mas islã, dentre outras coisas, poderia dizer de uma forma bem simplista, vem de salã, que quer dizer paz. Salã? Poderia ser. Sim. Então é a doutrina da paz. É. A paz é de um sentido amplo, do sentido do apaziguamento e da harmonia, né? Seria uma combinação entre paz, harmonia, fraternidade, e tudo aquilo que nós poderíamos dizer que daria ao ser humano a condição de uma vida, se conseguido, se o ser humano se esforçasse para isso, semelhante ao estado que nós esperamos viver um dia no paraíso. Isso. O Raidar, no livro, não é isso? No Corão, no livro existe, você há pouco se referiu à relação do homem com a natureza como sendo uma teofania, uma expressão de Deus, não é isso? Um desdobramento de Deus. O Corão tem um capítulo, uma frase, enfim, alguma orientação expressa nesse sentido para a natureza? É, tem várias passagens do Alcorão, várias passagens do Alcorão, em que o criador faz referência, tanto se dirigindo a essas criaturas, como as árvores, as montanhas, os mares, como também referenciando a essas criaturas. Existem várias passagens, e são muitas. Sim, como objetos, digamos, de adoração também, por serem defluentes da criação divina? Não, não. Não como objeto de adoração. Sim. Dentro do conceito islâmico, o único digno de adoração é Deus. Ou aquele único que deve ser adorado. Certo. Daí que vem, inclusive, essa base que é o monoteísmo, que não surgiu a partir da revelação do Alcorão. O Alcorão foi o último livro revelado dessa etapa da humanidade. Ele surgiu justamente desde Adão. Porque a compreensão que nós temos, a partir da informação que nós recebemos com essa mensagem revelada, é que, num determinado momento, o criador se reuniu com pessoas, que pessoas são essas? Seres humanos ou não? Anjos. Com o coletivo de seres criados por ele, que estavam próximos dele nessa época, nesse momento. Seriam anjos e alguns gênios que teriam uma condição especial. Dentre esses, ele apresentou o ser humano, o homem, ou, para quem preferir, Adão, e apresentou e disse a eles que esta era a criatura que ele havia criado, e determinou a essas criaturas que, disse a essas criaturas que, essas outras criadoras que esse, o Adão, por exemplo, sabia aquilo que eles não conheciam, e que essas criaturas se curvassem a ele, porque ele, Adão, seria, vamos dizer assim, o sucessor, o gerente, o vice-gerente da criação do planeta Terra. Sim. E um personagem que aí estava, que era ou é um gênio, que nós, aqui, dizemos que seria o demônio, a expressão Satã vem de Sheitã, que justamente o sentido é esse, e que ele se recusou a se prostrar perante o Adão, e Deus interpelou por que ele não cumpriu o que ele havia determinado, e ele respondeu que ele era feito de fogo, e, aliás, os gênios são feitos da matéria fogo. Sim. E que ele era mais nobre por isso, porque Adão era feito de barro. E Deus o repreendeu, e o expulsou do paraíso. E, em função disso, fica estabelecida a questão da arrogância humana, com relação a isso, e também a se sentir como parceiro, ou que deveria ser um objeto de adoração. Dessa forma, dessa maneira, os muçulmanos só cultuam a Deus, como um único, um único santo, um único digno de adoração. O Raida, algumas religiões têm a figura, o conceito do anjo decaído. Isso que você acabou de reportar, inscreve-se nesse conceito? É, nós entendemos que esse, dito caído, né? Sim. Ele não era um anjo. Porque, para nós, o que está textualmente revelado é que ele era um gênio. Por quê? Qual é a diferença de um para o outro? A diferença é que, o que nos foi ensinado, é que os anjos são seres criados de luz... Que não podem decair. Não, não é isso. Eles não têm um livre-arbítrio. Eles só cumprem aquilo que Deus determina. Eles inquestionam. Eles não... Eles não titubeiam. Deus manda fazer isso, eles fazem. Sim. Entendeu? Eles não têm nenhum tipo de atribuição contrária à vontade de Deus. Eles... Compreende? É a obediência absoluta. Sim. São encarregados de determinadas funções, têm determinadas responsabilidades e, efetivamente, as cumprem na sua totalidade. E esse gênio, por exemplo, já tem como gênios, que são outras dimensões, esse conceito de gênio é uma coisa muito extensa, são tanto na relação de dimensão como outras possibilidades e até movimentação na relação tempo-espaço e outras criaturas também e até com um ordenamento social semelhante ao ordenamento dos seres humanos. Nós podemos... Desculpe. Nada. Então, é só para dizer que o nosso entendimento não é um anjo que caiu, porque anjo nenhum cairia em função deles cumprirem. Todos eles cumprirem aquilo que Deus determina. E sim, é esse gênio. Sim. Então, nós podemos dizer que os anjos não têm livre-arbítrio, mas eles têm missões? Têm. Missões e responsabilidades. Isso. Quais seriam? É tudo aquilo que Deus determina. Por exemplo, todas as funções que existem no dia a dia, no cotidiano, de todas as funções do universo, têm um guardião. Sim. Então, por exemplo, o ser humano. O ser humano tem dois gênios... Dois gênios, perdão. O ser humano tem dois anjos. Um que fica do seu lado direito e anota tudo o que ele faz de certo. E o outro fica do seu lado esquerdo e anota tudo o que ele faz de errado. E para que isso? Isso é para permitir que não haja um defraudamento no dia do juízo final, quando o ser humano será julgado pelas suas ações. Certo. Então, nós diríamos, Raidar, que a existência de anjos nesse sentido de, digamos, cumpridores da vontade de Deus, esse é um dos pilares da crença? É, ele é o segundo pilar da crença. O primeiro é a unicidade de Deus. É Deus. O segundo, a existência dos anjos, mas não como objeto de adoração ou de culto. Certo, entendemos isso. Isso. E existe algum outro pilar da crença? Existe. O primeiro pilar é a unicidade de Deus, o segundo é a crença dos anjos, e o terceiro é que Deus enviou mensagens reveladas à humanidade. que são mensagens reveladas para a humanidade. São esses livros na sua forma original. Então, o livro que foi enviado originalmente para o profeta Abraão, o livro que foi enviado através de Davi, o chamado Salmos de Davi, o livro do Torá que foi enviado a Moisés, e o Evangelho que foi enviado a Jesus Cristo, e por último o Alcorão que foi enviado ao profeta Muhammad. Certo. Agora, então, você já nos falou aqui lindamente no Natal a propósito da visão que tem o islamismo da figura de Jesus, não é isso? Jesus é considerado um profeta, nós vemos aí... É, mais que um profeta, ele é um mensageiro de Deus. Pois é, existe então uma hierarquia entre profeta e mensageiro de Deus? Um profeta também não é um mensageiro de Deus? Não, nem todo profeta é mensageiro, mas todo mensageiro também é um profeta. É um profeta, sim. A diferença é que diz que o mensageiro é aquele que porta um livro, que porta um livro revelado. Ah, sim. Ah, sim. É o que traz conhecimentos contidos ou que passam a estar expressos em um livro. Isso. Ah, tá certo. Então, Jesus é um mensageiro por esse motivo, porque ele trouxe o evangelho. Isso. Tá certo. Agora, são, tem alguma alcunha? eu soube que Jesus tem uma alcunha, só Jesus e Muhammad, é isso que tem alcunhas? Não, ele é adjetivado como o selo da santidade. Jesus Cristo tem, é atribuído a ele a expressão de o selo da santidade no Alcorão. Consta isso. Tá? É, quer dizer, nós podemos então dizer assim, Jesus tem o selo da santidade ou Jesus traz o selo da santidade? Ele traz o selo da santidade. Traz, traz. Ah, tá certo. E, 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 aguardamos, desculpe, e, e, aguardamos a vinda dele no dia do juízo final para assistir o julgamento. Ah, sim. Então, os muçulmanos aguardam Jesus, é isso? Isso. Para uma espécie de cerimônia do julgamento. Isso. Sim, e quem vai presidir, segundo o islamismo, esse julgamento? Deus. 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 E onde estará Muhammad? Muhammad é Maomé. E estará junto dos demais mensageiros. Isso. Você diria, os principais mensageiros são Muhammad e Jesus, ou existem muitos outros que também poderiam ser colocados numa espécie de galeria dos principais mensageiros? Não. Moisés foi um mensageiro de Deus. Abraão foi um mensageiro de Deus. e existem mais dois que um é Idris, que nós não saberíamos aqui dentro da linguagem ocidental a quem atribuir, né, esse nome, como mais um outro que eu agora até não me recordo, que é muito antigo, muito anterior. E esses mensageiros, eles estão num nível tanto quanto o dos outros demais profetas. Nós temos informação da existência de 25, mas sabemos que Deus enviou mais de 1.800 profetas para a humanidade. Sim. Agora, você disse, Raida, que Jesus tem o selo da santidade. Qual é o selo de Maomé, de Muhammad? Não, ele tem, é atribuído a ele como o selo da profecia, porque sendo o último mensageiro. Ah, sim, porque ele é o último. E Jesus seria o penúltimo. É. Tá certo. Zacarias é considerado também um profeta? É um profeta. Zacarias, pai de João Batista, é um profeta como João Batista é um profeta. João Batista. Jonas também é? Jonas é. Jonas é, o nome dele original é Iunes, é, ele é um profeta, sim. É um profeta. Bom, então nós temos aí os pilares da crença, não é isso? Deus, o monoteísmo, a crença nos anjos, depois as mensagens reveladas naturalmente por mensageiros, para orientar a humanidade, poderíamos dizer assim, não é isso? Isso. Depois temos os profetas, e por último o dia do juízo final. O dia do juízo final. O dia da prestação de contas. Isso, tá certo. Agora, esses são princípios da crença, da crença, quer dizer, digamos, a teoria, o corpus teórico do islamismo, né? Isso. Agora, naturalmente que toda religião tem também a sua prática, os seus ritos, não é isso? Os seus hábitos. Sem dúvida. E quais seriam, nós até aqui temos assim, informações a respeito de algumas características da prática islâmica, não é? claro que nós vemos, até pelas datas que a imprensa noticia, como é que os muçulmanos celebram, se conduzem em várias oportunidades. Então, quais são as orientações, quais são os princípios que regem a prática muçulmana? bom, os pilares da prática são cinco. O primeiro pilar é o testemunho, ou seja, testemunhar que não há Deus nem divindade além de Deus e que o profeta Muhammad é seu servo e mensageiro. Sim. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar da prática são as orações, as cinco orações. o muçulmano ele tem a responsabilidade de diariamente executar cinco orações. São divididos ao longo do dia, ao longo, por exemplo, antes do do, no alvorecer, sim, depois próximo à metade do dia, depois na parte restante da tarde, no anoitecer e à noite. São cinco orações. Essas orações levam mais ou menos de três a quatro minutos, não mais do que isso. Elas são sempre iguais? Elas são ditas por todos de maneira igual, com as mesmas palavras? Não. A oração, ela tem cada uma dessas orações, elas têm uma quantidade de movimento, as nossas orações, elas têm uma movimentação física. Uma espécie de coreografia? As pessoas ficam curvadas e prostradas. Sim. e a quantidade de movimentos varia de acordo com a oração. Então, nós temos, por exemplo, dois movimentos na oração do Fajr, que é essa do Adalvorada, temos quatro movimentos na oração do Zohr, que é essa oração da proximidade do meio-dia, temos quatro movimentos na oração do Asher, chamado da tarde, temos três movimentos na oração do Magr, que é chamado do anoitecer, e temos quatro orações, quatro movimentos na oração do Aishah, que é essa oração da noite. E o texto que é dito, que é relido, ele é sempre, quando se começa a falar, ou seja, o nome de Deus, o clemente, o misericordioso, e se recita sempre a primeira surata do Alcorão, a surata da abertura, em cada um dos movimentos, qualquer que seja oração, todos eles têm essa repetição dessa oração, e ela é sempre no início, ela tem, ela é curta, tem nove, tem sete versículos, e depois a pessoa fala mais um texto de alguma parte do Alcorão que ela escolha para falar. Sim, quando você diz assim, a pessoa diz, existe, por exemplo, numa família ou mesmo lá no templo, existe uma pessoa investida de autoridade ou surge ali no momento quem se voluntarie para fazer a prece? Como é que é? É, veja só, as orações, elas podem ser feitas individualmente e devem ser feitas preferencialmente em grupo. Acreditamos que na vida de hoje as pessoas sempre correndo para um lado e para o outro fica inclusive mais fácil buscar fazer as orações em grupo do que individualmente. Sim. O que todavia não invalida a oração individual, guardadas as proporções e a situação de cada pessoa. A questão da, de uma pessoa é porque quando se faz oração em grupo essa pessoa é escolhida para dirigir oração. Ah sim, dentro do grupo qualquer pessoa pode. qualquer pessoa que saiba o mínimo. Qualquer pessoa homem ou qualquer pessoa inclusive mulher? É, veja só, para o coletivo qualquer pessoa homem. Quando é um coletivo só de mulheres, evidentemente pode ser um homem ou uma mulher. Ah sim. Agora Raida, nós somos professores e trabalhamos muito. Se eu fosse muçulmana e eu tivesse que cumprir um horário como já tive ao longo de muitos anos que cumprir horário seguido, como é que eu ia fazer para executar a minha oração por exemplo do final da tarde ou anoitecer ou mesmo ao meio dia se eu tivesse que dar uma aula estivesse dando uma aula no último tempo por exemplo de um turno que termina ao meio dia e trinta. Como é que eu ia fazer isso? Bom, por exemplo, as orações elas têm um período de tempo ou seja, começa vamos dizer vamos dizer por exemplo agora nessa posição que nós estamos do sol essa coisa toda a época do ano nós estamos a entrada da oração do Dôr que é essa oração do meio dia está entrando mais ou menos meio dia e sete meio dia e oito. Sim. Então a pessoa tem de meio dia e sete meio dia e oito até três e pouco da tarde para fazer essa oração ela tem um tempo preferencialmente ela deve fazer o quanto antes mas ela não tendo condição de fazer naquele horário podendo fazer um pouco ela tem liberdade dentro desse período de fazê-la sim agora se ela estiver no ambiente escolar como é que ela vai se prostrar? não veja só é como eu estou lhe dizendo ela tem ela tem essa possibilidade dependendo de onde ela esteja e como ela esteja tá é cada local e cada e cada situação merece uma solução adequada esse local e essa situação então vamos dizer que na escola que a pessoa está não tem a menor possibilidade não oferece uma estrutura ou o mínimo possível para ele fazer essa oração ele vai se é dessa forma e se isso coloca traz para ele um outro tipo de risco que eu não saberia definir mas estou dando um exemplo aí ele vai juntar as orações amigo ouvinte nós estamos sobre o nosso tempo viu o tempo do nosso intervalo que é bem breve vai continuar a trabalhar conosco 3386 1400 até já amigo ouvinte fique conosco continue participando está no ar novos rumos voltamos a apresentar novos novos rumos ligue e participe coordenação e apresentação Nadja do Conto Vale amigo ouvinte estamos de volta de nosso pequeno intervalo o programa novos rumos recebe hoje o professor Raider Ali Talib que é professor de história islâmica e que está aqui conversando conosco antes do intervalo nós conversávamos a respeito do Ramadã este mês em que os muçulmanos jejuam e nós estamos querendo saber agora do professor Raider quais são as finalidades ou a finalidade do Ramadã e o que significa a palavra Ramadã é o o jejum do mês de Ramadã ele é determinado a todo muçulmano que tenha saúde física e mental homem ou mulher e resguardadas as mulheres em determinada situação como a gravidez ou a amamentação ou o período de resguardo no caso específico a finalidade do jejum é primeiro exercitar um domínio o controle sobre os nossos sentidos as nossas vontades o segundo sentido é fazer com que haja uma vamos chamar assim uma depuração né é uma purificação dos excessos alimentares que nós praticamos inconscientemente ou conscientemente ao longo de todo um período sim de um ano e o terceiro que nós reputamos como o mais importante o mais aquele que se deva ter maior sensibilidade para ele é para permitir que cada indivíduo mesmo que seja uma pessoa abastada possa sentir o que passa uma pessoa que não tem com o que se alimentar ou não tem como matar a sua fome ou não tem como matar a sua sede para que dessa forma ele sentindo isso ele seja despertado a uma sensibilização maior com relação ao seu relacionamento com as pessoas buscando sempre a justiça social amparar os necessitados enfim buscando até uma sociedade mais justa esse é a finalidade do jejum do ramadã o ramadã ele está relacionado com uma coisa muito quente muito cáustica e que de um certo modo ele da época que que essa nome apareceu ele estava vinculado a isso que seria o nono mês que seria não que é efetivamente o nono mês do calendário islâmico e nesse mês começou o milagre da revelação do Alcorão quando o arcângel Gabriel se apresentou diante do profeta Muhammad numa montanha numa caverna numa montanha na península arábica essa essa montanha chama-se Jabal Nura ou seja montanha da luz e a partir dali começou a transmissão do Alcorão ele foi passado ensinado oralmente pelo arcângel Gabriel ao profeta Muhammad sim então o ramadã é um mês mais ou menos móvel não é? se o calendário é lunar é móvel dentro dessa perspectiva do calendário gregoriano é o radar eu queria aqui recuperar para os nossos ouvintes para partilhar com eles uma frase do Alcorão que você me disse e muito me sensibilizou você disse que está lá escrito no Alcorão não é muçulmano aquele que dorme enquanto seu vizinho passa fome isso não está no Alcorão tem coisas até mais pungentes que isso mas isso é um ensinamento do profeta é um radício do profeta entre outras coisas ele diz isso que não é muçulmano aquele que dorme tranquilo enquanto seu vizinho está com o estômago vazio está passando fome também recomendo ao muçulmano que plante uma árvore mesmo que ele saiba que o mundo vai acabar daqui cinco minutos que ele não deixe de plantar essa árvore não questionando se ela vai germinar ou não se ela vai nascer ou não essa é a tarefa de Deus né é entregar a Deus o Dario de Jacarepaguá o Raidar está perguntando abraço para você Dario o Alcorão permite bebida alcoólica já que durante o jejum não ingere bebidas não não permite os muçulmanos eles são orientados a não consumir tanto álcool como droga de qualquer espécie tá e por quê porque o ser humano dentro da sua característica tem pessoas que podem beber a vida inteira e isso não causa um determinado transtorno a nível de patologia porém existem pessoas por uma característica genética ou de formação isso a ciência moderna hoje a ciência atual já confirmou isso o álcool é um elemento que se transforma numa patologia ele vira agente patogênico no organismo e a partir daí nós temos as doenças decorrentes do alcoolismo doenças do sistema respiratório do sistema circulatório e tudo mais o que nós sabemos que a bebida pode levar que são os efeitos devastadores da bebida e desculpe um parêntese aí e que muito me preocupa por exemplo no dia de hoje em que algumas pessoas içadas a condições de político pretendem estabelecer uma relação de custo-benefício para não saber se seria mais barato liberar as drogas não estou acostado com isso é claro nós não concordamos aqui na Rádio Rio de Janeiro nem poderíamos concordar com absolutamente qualquer argumentação nessa direção não é isso? Luiz Daíli abraço para você dois abraços Luiz ele já ligou duas vezes para nós ele está tecendo aqui algumas considerações de ordem social ou de estabelecimento de nexos de causa e efeito anti-justiça social indignação desigualdade histórica e ele aqui agora Raidar ele pergunta a respeito de terá sido uma coincidência ou existe alguma outra interpretação muçulmana a respeito de dois terríveis terremotos que ocorreram em 1990 e 2003 no Irã poucos dias depois do início do Ramadã o Luiz está querendo saber se o islamismo tem alguma percepção a esse respeito alguma ligação entre os fatos bom se eu entendi a pergunta ele quer saber se tem alguma alguma ligação entre ter acontecido um terremoto numa área que tem população muçulmana durante o mês do Ramadã é isso? é se o não sei talvez seja por isso será que há uma coisa de castigo isso não ficou claro aqui também na pergunta não veja só se porventura eu estou falando daquilo que eu compreendi e eu posso estar enganado o Deus Alá que é a forma que nós chamamos Deus ele estabelece aquilo que ele acha justo para quem ele acha que deva merecer isso seja quem for aonde quer que esteja então eu não teria como responder essa pergunta porque não é Deus não é isso? porque não é Deus não tenho como responder exatamente um abraço para você Luiz o Ailton de Parada de Lucas está aqui perguntando se a figura do Jeca Tatu esse homem assim muito delicado na sua ingenuidade na sua pureza se estaria aproximado dessa visão idealizada que é o ideal de homem no islamismo eu também não entendi muito bem isso aqui não também eu Ailton nós não entendemos muito bem mas o islamismo naturalmente como todas as religiões preceitua uma série de ordenamentos e de desafios para nós vencermos os nossos defeitos não é isso? se ele quer falar em relação a uma simplicidade essa simplicidade realmente é a melhor escolha é foi o que eu entendi também se é com relação a simplicidade se é com relação a outra coisa me perdoe mas eu não tenho capacidade de responder isso agora rapidamente porque ainda tem uma série de coisas aqui para perguntar a você o Raida existe um pagamento chamado zakat não é? zakat 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 é um pagamento que ele é obrigatório aos muçulmanos da seguinte forma ele tem dois momentos ele tem um momento que é quando acaba o mês do jejum esse pagamento por exemplo só para a gente exemplificar hoje ele seria equivalente nos dias de hoje a dois quilos e meio de arroz por pessoa ou seja eu sou chefe de família e tenho que pagar o zakat por mim e pelas pessoas que dependem de mim vamos que eu tenha uma esposa e cinco filhos então eu teria que pagar o zakat equivalente a dois quilos e meio de arroz vezes a minha esposa e mais cinco filhos quer dizer eu teria que pagar dois e meio vezes sete e se você tem uma empregada também pagaria por ela ou ela teria que pagar por si? se essa empregada depende economicamente de mim sim ou seja se eu a mantenho na sua totalidade seria eu se ela recebe salário e ela somente minha empregada e eu pago e ela e ela não 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 e ela segue a vida dela e ela não é muçulmana aí eu não teria essa obrigação o zakat é mensal ou anual? não esse zakat ele é pago em duas etapas conforme eu disse a obrigatoriedade dele do pagamento após o jejum do ramadã esse zakat chama-se zakat fitur ou seja o pagamento do zakat do final do jejum ou do de jejum tá para ser distribuído entre os muçulmanos que tem menos condição econômica para que eles possam ter uma alegria de compartilhar da própria questão da festa isso do jejum esse é um fato então é caridade o objetivo é a tradução do zakat ela é interessante porque não tem como se fazer na língua portuguesa se eu fosse traduzir ao pé da letra eu ia dizer que quanto mais quanto mais tira mais tem tá certo porque esse zakat ele tem o sentido de purificar aquilo que se tem o outro zakat quer dizer é o mesmo zakat mas ele tem várias etapas é aquilo em que a pessoa tem ao longo vamos dizer a pessoa tem de dinheiro eu tenho lá 100 mil reais colocado na caderneta de poupança ou guardado de alguma maneira que eu não fiz uso não precisei mexer nesse 100 mil reais durante o ano sim então quando completo um ano dessa vamos dizer imobilidade desse dinheiro eu tenho a obrigação de chegar lá e tirar 2 mil 2,5% desse dinheiro tá e atribuir esse recurso para os que necessitam isso perfeito a lisete de campo grande um abraço pra você lisete ela pergunta o raida como explicar os homens bomba raida como explicar os homens bomba não é como explicar os homens bomba os homens bomba eles não nasceram homens bomba né e nem o ser humano quando nasce nasce com um explosivo né ele nós todos nascemos iguais o problema é que nós vivemos num mundo repleto de esquizofrenias comportamentais e por vezes essas situações esse malefício acumulado sobre o ser humano ele transborda de diversas formas e maneiras tá é muito é muito muito complicado essa esse termo essa colocação na medida que nós vivemos aqui e não sabemos aquilo que acontece nos países em que essas pessoas estão abdicando da própria vida pra um tipo de resistência nesse âmbito tá nós vivemos aqui no Brasil por exemplo que vemos aqui pessoas cometerem um crime e arrastarem uma criança durante segundo foi dito sete quilômetros e eu não conheço nada mais bárbaro do que isso até porque fizeram isso conscientemente a cada momento nós sabemos de pessoas vítimas de bala perdida pessoas que morreram pessoas que matam pessoas que se matam e não sabemos como explicar isso pois é quer dizer os homens bomba estão aparentemente vinculados à crença islâmica de forma alguma estão vinculados a um tipo de reação decorrente a um tipo de situação que eles vivem a realidade deles aonde eles vivem e o islamismo o Alcorão absolutamente recomenda qualquer tipo de violência muito pelo contrário como está ficando aqui patente pelo nosso programa de forma nenhuma pois é a Juracir do Recreio parabeniza o programa pelo esclarecimento a respeito da religião muçulmana é exatamente isso que nós pretendemos Juracir um abraço para você o Mauro da Penha como nós estamos nos aproximando do final vou encampar aqui duas perguntas do Mauro da Penha e do Rodrigo de Jacarepaguá o que é xiita e sunita e se é certo essa luta religiosa que está dividindo o Iraque numa guerra civil em nome da religião e qual a religião dos hindus se é a competência de alguns seres humanos que levam à guerra e ao desespero tantas pessoas abraços e beijos para nós nós agradecemos retribuímos não é isso o Raidar bom veja só a primeira questão a questão é sunitas e xiitas isso os sunitas são mais ou menos 80 e poucos por cento do contingente de muçulmanos do mundo esse contingente de muçulmanos do mundo hoje se aproxima dos 2 bilhões aproximadamente 1 bilhão e 800 milhões aproximadamente sendo que essa divisão a isso ela é uma coisa de um certo modo artificial e que surgiu numa determinada etapa histórica em que um grupo queria adotar na sucessão do profeta muçulmanos na época era chefe de estado queria adotar na sucessão dele uma sucessão baseada exclusivamente na sua descendência coisa que ao nosso ver não ficou determinada de forma alguma então as lideranças muçulmanas elas são escolhidas pela comunidade ela escolhe dentre aqueles que ela acha capaz quem deva suceder ou quem deva fazer e isso era aquilo que a gente encontrava com o chamado de califa sim esse é o sentido e no caso dos chiítas eles só aceitam essa sucessão a partir daqueles que seriam descendentes do profeta da linha sucessória tanto é que eles são chamados de seguidores da casa ah sim mas essa é o entendimento deles basicamente é isso os pilares da prática são os mesmos os pilares da câncer são os mesmos mas existem como todo ser humano a igualdade do ser humano é quase que geométrica entendimentos distensões equívocos o sucesso humano ele não está acima do bem e do mal isto então isso existe agora não é essa a principal questão e tanto é que quando nós observamos a questão das guerras civis ou por exemplo dessa guerra civil no Iraque ela não é promovida por sunnitas e os chiítas ela é promovida por mais uma interferência internacional com a finalidade de dominar um país dominar todo um continente toda uma região do mundo para atender os seus anseios de ganho financeiro a extração do petróleo e com isso é fomentado é estimulado as pessoas que passaram um período de 12 anos de embargo econômico faltando alimento remédio água esgoto tratamento médico e depois disso a pretexto de uma farsa uma mentira cinicamente claro no mundo inteiro que não tinha arma de destruição em massa invadiram esse país para saquear esse país e manter essa guerra étnica interética que na realidade não tem nada de guerra interética nem religiosa é a formação de grupos e acirramento dos ânimos para continuar no caos a poder se servir desse país é isso que se pretende então tanto é que antes disso sunitas e xiítas existem há mais de 1400 anos e não estão em guerra e não chegou nesse ponto que chegou hoje só para olha nós nós temos aqui 30 segundos para dizer aqui a respeito dos muçulmanos hindus não é isso você diz uma palavrinha rapidamente do que eu do que eu sei tem muçulmanos no mundo inteiro e na Índia também tem um contingente grande de muçulmanos pois é ele está perguntando qual é a religião dos hindus não a religião dos hindus eles tem várias religiões exatamente tem várias religiões eu desdobrei e o hinduísmo é uma das religiões dos hindus perfeito ah mas que pena porque eu ainda tinha tantas coisas para perguntar a você professor Raidar Ali Talib que vem mais uma vez aqui ao nosso programa mas voltará não é isso? se Deus permitir se Deus permitir e nós vamos pedir que ele permita que você venha aqui para nessa missão de fraternidade interreligiosa esclarecer a todos nós a respeito dos princípios de Deus na percepção dos nossos irmãos muçulmanos Raidar muito obrigada pela sua contribuição aqui ao Novos Rumos um grande abraço para você a nossa homenagem à sociedade beneficente muçulmana e os nossos cumprimentos a todos muito obrigada Deus te abençoe a todos nós muito obrigado assim seja amigos ouvintes nós estamos encerrando mais esta edição do seu programa Novos Rumos nós voltamos daqui a uma quinzena linda quinzena para você um grande abraço até o nosso próximo encontro se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos